Música Olá, estamos aqui com o Joel e o Lucas, que são membros do Hackerspace e eles vão nos contar um pouco mais como surgiu esse grupo. Joel, como é que surgiu esse grupo desde quando ele existe e quais as atividades que vocês desenvolvem hoje? O Match Hackers começou numa discussão que vinha se dando na internet há mais ou menos um ano e meio e nós finalmente conseguimos uma sala em novembro do ano passado e então aí nós chegamos ao ponto de massa crítica suficiente para começar umas atividades bem legais. Hoje nós temos oficinas de hardware e software, nós temos várias atividades que nós desenvolvemos ao longo do ano. Nós fomos sede aqui em Porto Alegre do Hardware Freedom Day, do Culture Freedom Day. Vamos ser sede ainda do Software Freedom Day junto com a Casa da Cultura Digital nesses eventos. Estamos participando hoje do FISE, participamos do FreeSol, desenvolvemos uma série de hardwares e softwares que podem ser encontrados no nosso site. Então, ao longo desse tempo, em oito meses, a gente conseguiu já um grau de atividade muito interessante. Tá bom. E Lucas, tu que estuda então esse tema dos Hackers e Crackers, tu pode explicar para a gente essa diferença? Bom, o que aconteceu é que desde quando começou a ser usado o termo hacker, ele estava associado a indivíduos que seguiam, que pegavam artefatos, geralmente tecnológicos, e não usavam eles apenas para o propósito entendido, eles usavam eles de maneiras diferentes, modificavam eles, conseguiam usos diferentes, criativos. E, obviamente, esse tipo de pessoa mexia com todos os tipos de tecnologia, desde programas de computador até o primeiro, eles tinham um clube que montavam trens de miniatura. Mas o que aconteceu é que, talvez por uma simplificação que a gente tem no discurso da mídia sobre o que são esse movimento cultural, a gente pode até dizer, acabou colocando no mesmo saco pessoas que usavam esse conhecimento, digamos, para quebrar sistemas computacionais e roubar dinheiro ou estar causando dano às pessoas. E as pessoas que, eu acredito, acho que todo mundo acredita que estão em um número maior, que são as pessoas que são hackers no termo de criar softwares, criar hardware, desmontar paradigmas, criar coisas novas. Então, o que hoje a gente tenta fazer é chamar de cracker as pessoas que usam, digamos, isso para o mal, e de hacker as pessoas que realmente trabalham nessa parte que a gente trabalha, que é com a criação de coisas, com a reapropriação de coisas. E o fato de a gente se chamar hackerspace, se chamar o nosso grupo de match hackers, e dizer que a gente é hacker com orgulho é parte desse movimento pela tomada de volta dessa palavra. E outros hackers, então, que quiserem se juntar ao grupo de vocês, eles podem participar? Como é que eles podem fazer? Eles podem encontrar mais informações em matchhackers.org, lendo aqui na minha camiseta. Podem procurar também o nosso nome nas engines de busca, a gente tem páginas no Facebook, nas redes sociais, e daí conversa com a gente. Ou vá até o stand, a mesa 12, ali perto do stand onde estão as exposições, e fale com a gente. Acho que é isso. Tá bom, então. Muito obrigada. Tchau. Tchau.